As fotolesões crônicas, ao longo do tempo, a exposição solar vai levando a lesões crônicas e a mais conhecida é o fotoenvolhecimento, que é conhecida como dermatoeliose, o lentigo solar, a colodermatite nodular de hélice, a ceratose actínica e os cânceres cutâneos não melanóticos. A ceratose actínica são lesões aderentes, ásperas, secas, bem delimitadas, isoladas ou múltiplas. Ela tem sempre próxima à área de dermatoeliose, de fotoenvolhecimento já pré-existente e pode evoluir para o caso de uma espírita celular. Nesse caso, nós mostramos detalhes da ceratose actínica e também, já que nesse mesmo paciente nós podemos ver uma outra lesão que é o corno cutâneo já surgindo ali, como são lesões pré-cânceres. Vários fatores predispõem ao surgimento do caso de uma espírita celular. Entre eles, está incluído a radiação ultravioleta. O caso de uma espírita celular é um tumor maligno proveniente dos queratoses da epidéria, cresce de modo destrutivo e metastatiza principalmente pela via sistema linfático. O tumor começa com hiperkeratose pequena, levemente elevada, verrucosa, de cor cinza ou amarronada, que cresce com o tempo. Nós temos, por exemplo, aqui o corno cutâneo. O corno cutâneo surge a partir da ceratose actínica hipertrófica e é também considerado carcinoma espinicelular in situ. A doença de Bowen, reconhecidamente como carcinoma espinicelular in situ, ele apresenta-se então com as lesões que são esquemativas, eritematosas, uma pele que está já com forte envelhecimento e ceratose actínica em torno. E este é o carcinoma espinicelular, já clássico. Nós vamos apresentar, então, aqui apenas aqueles que têm origem da exposição aos raios ultravioleta. Então, o carcinoma espinicelular incita o dorso da mão, os lábios no aquelite, aqui também uma no dorso do tariz e na pálpebra superior. Essas áreas são áreas de fotoexposição crônica e nós verificamos outros sinais estímulos de fotoenvelhecimento, que são as rugas profundas, as ceratose actínicas e a urlentígua. O carcinoma base celular também é um dos cânceres causados pela exposição aos raios ultravioleta. É uma nebulosia maligna da pele que raramente metastatiza, tem potencial de invasão e destruição local. Clinicamente, é dividido em tipos como nodular, cicatricial, moriforme e eritematóide ou pagetóide. Mais de 95% desses carcinomas ocorrem em pacientes acima dos 40 anos de idade. Desenvolve-se em peles com pelos, mas comumente em áreas expostas ao sol. Aproximadamente, 85% são encontrados em áreas de cabeça e pescoço e os 15% remanescentes no tronco e membros. Nós temos aqui alguns exemplos do carcinoma base celular, uma lesão nodulocística no nosso nariz ou também o carcinoma base celular pigmentado. Aqui, uma pessoa de olhos claros. Logicamente, as pessoas que são mais predispostas a desenvolver esse tipo de câncer. E aqui, também pigmentado. Pode se apresentar de forma superficial. Não há profundamente, não há infiltração. E aqui, nós vemos que há, inclusive, dificuldade de se perceber a área comprometida ou não. O que implica na avaliação cirúrgica, que deveria ser, portanto, ampla. Por falta, exatamente, dessa delimitação. Onde que estão as células cancerosas e onde não estão as células cancerosas. E também pode se apresentar já na forma ulcerada, na face. Aqui, nós temos vários exemplos de um carcinoma base celular já ulcerado. E, para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer fotoproteção. E a fotoproteção é algo que tem que ser feito desde a infância. E a fotoproteção é algo que tem que ser feito desde a infância.